Mibiquitos! Oi, galerinha! Vamos brincar de adivinhar? Vocês têm que adivinhar quem tá dentro do celeiro! Isso mesmo! Vamos para as dicas! É um animal da fazenda! Ele anda sobre quatro patas. Come frutas, vegetais, ração e até animais pequenos. Ele tem pelos pelo corpo e um rabinho enroladinho. Ele tem um focinho engraçadinho que parece uma tomada. Esse animal muitas vezes se cobre com lama para se refrescar. Vamos ouvir o som que ele faz! Você já sabe que animal é esse? Isso mesmo! É um porco! Os porcos são mamíferos, pois eles mamam enquanto são filhotes. Depois que crescem, se tornam onívoros, pois comem tanto frutas e vegetais quanto carne de outros animais. Isso mesmo! Espero que tenham gostado! Tchau! Tchau! Até o próximo vídeo! Clique aqui e se inscreva! Deixe o like! Tchau!